Olá, bom dia, está começando agora mais um programa Conecta ao Vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Hoje é quinta-feira, dia 19 de agosto e o programa de hoje vai trazer os resumos, os principais assuntos, os principais debates que aconteceram principalmente no dia de ontem aqui na Assembleia Legislativa. Eu sou Daniela Legas, repórter da Rádio A.L. e aqui comigo está João Guedes, também repórter da Rádio A.L. Bom dia, João. Bom dia, Dani. Então, nós começamos o programa de hoje falando dos principais projetos que foram aprovados ontem aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Tivemos uma sessão ordinária ontem, assim como acontece, todas as quartas-feiras à tarde e tivemos aprovação de projetos, né, João? Um deles é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, né? É, exatamente, Dani. Ontem os deputados aprovaram a admissibilidade da PEC nº 6 de 2021. É uma iniciativa do deputado Ricardo Alba, do PSL. Essa PEC, ela determina a execução imediata das emendas parlamentares no orçamento do Estado, quando essas emendas beneficiam municípios afetados por calamidades públicas ou por desastres naturais. Aí, quando a prefeitura dessas localidades, atingidas por esses desastres, faz um decreto de situação de emergência ou de calamidade pública, e esse decreto é homologado pela Defesa Civil do Estado, então, a ideia dessa PEC é que, quando isso ocorre, as emendas que os deputados colocaram direcionadas para essas localidades sejam pagas, sejam executadas imediatamente pelo governo do Estado. A ideia do deputado Ricardo Alba é que haja mais agilidade no repasse desses municípios que passam por esse tipo de situação e, portanto, precisam de um apoio mais rápido do Estado. E os deputados também, vale lembrar que o que foi aprovado foi a admissibilidade da PEC, ou seja, os deputados entendem que essa alteração, que legalmente, essa alteração pode ser feita na Constituição, mas agora ela volta, essa proposta volta para a Comissão de Constituição e Justiça, e ela ainda precisa passar pela Comissão de Finanças e pela Comissão de Proteção Civil, antes de voltar aqui para uma nova votação no plenário da Casa. E os deputados também aprovaram ontem o projeto de lei número 310 de 2019, que é de autoria do deputado Fabiano Dalluz, do PT. Esse projeto cria a política estadual de agroecologia e proteção orgânica. O objetivo é promover, estimular esse segmento aqui em Santa Catarina. A ideia é que o projeto atribui ao governo do Estado o dever, a tarefa de promover esse setor em parceria com a União, com as prefeituras e com entidades do setor privado. Na prática, essa proposta estabelece os parâmetros para que o governo catarinense promova e estimule esse segmento da economia aqui em Santa Catarina, com ações como a utilização de compras públicas, melhoramento nas regras sanitárias, oferta de crédito, enfim. A gente pegou, depois da votação, uma palavra do deputado Fabiano Dalluz, o autor da proposta, sobre a importância dessa iniciativa. Vamos ouvir o que disse o deputado. O governo pode, a partir daqui, criar programas de educação, de capacitação, de proteção de solo, de incentivo ao agricultor que decidir optar por uma produção agroecológica, bem como o governo pode, em sua carta de programas, criar um programa de compra de produtos da agroecologia, produtos orgânicos, tanto para a merenda escolar, quanto para as demais áreas em que o governo tem o fornecimento de alimentos. Então, você vê aí, então, o deputado Fabiano Dalluz, do PT, que é autor do projeto de lei aprovado ontem aqui em plenário, que trata sobre a política estadual de agroecologia e produção orgânica. Esse projeto, ele vai ter a redação final, votada hoje, agora de manhã, aqui, ainda nessa sessão ordinária, e passando aqui, vai para a sanção do governador. Um outro projeto de lei que foi aprovado aqui no plenário ontem, é um projeto de lei que trata de uma doação de um imóvel na cidade de Criciúma. É um projeto que ele foi proposto pelo governo do estado, é o PL 214 de 2021, e ele prevê que o estado doe um imóvel que já existe na cidade de Criciúma. O imóvel, ele será utilizado, de acordo com o deputado, o líder do governo, o deputado José Milton Schaefer, esse imóvel, ele vai ser utilizado pela Associação dos Amigos do Autista. É o imóvel que existe, então, hoje na cidade de Criciúma, que será doado para essa associação, para que ela possa desenvolver as suas atividades de apoio às famílias e às pessoas que têm autismo naquela região. O deputado José Milton Schaefer, que também, ele é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, falou com a gente, então, sobre a importância de o estado disponibilizar esse imóvel para essa associação. Vamos ouvir o que ele disse. Ele é de um cunho muito importante e que vai fazer a diferença no trabalho de apoio ao autismo na região sul de Santa Catarina e de inclusão social, que é aquilo que todos nós buscamos. Então, quero aqui agradecer ao governo, pedir e aos deputados e deputadas que apoiaram a tramitação desse projeto e parabenizar a Associação dos Autistas de Criciúma por esta importante conquista. Então, esse projeto de lei que o deputado José Milton Schaefer aí acabou de falar sobre a adoção desse imóvel em Criciúma, também vai para a redação final e, se aprovado, vai ser sancionado, né? É um projeto do Executivo que, provavelmente, daí já vai receber essa sanção, essa autorização do governo do estado. Mas, falando em redação final, tivemos alguns projetos aprovados, a redação final aprovado ontem, aqui também no plenário. Algum desses são medidas provisórias do governo do estado, né, João? Então, Dani, os deputados aprovaram ontem, em redação final, a conversão em lei de três medidas provisórias do governo do estado relacionadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Uma dessas medidas provisórias é a 238, que faz o ressarcimento das despesas que os hospitais estaduais e municipais tiveram no mês de fevereiro e março, uma época que houve uma grande elevação no número de casos da pandemia, despesas que seus hospitais tiveram com a contratação de pessoal temporário e terceirizado para o atendimento nas UTIs e também na contratação de serviços de transporte de UTI terrestre e transporte aéreo de pacientes quando houve necessidade de transferência para atendimento de UTIs em outros municípios e em outros estados. A outra medida provisória prevê o ressarcimento de hospitais municipais e também estaduais no que diz respeito à oferta, leitos que foram colocados à disposição da comunidade antes da homologação pelo Sistema Único de Saúde. Ou seja, o hospital ainda não tinha condição de receber o pagamento do SUS, mas devido à emergência, à necessidade de oferta desses leitos para a comunidade em função da elevação da pandemia, esses leitos foram oferecidos sem ter a possibilidade do ressarcimento pelo SUS. Então o hospital teve prejuízo com a oferta desses leitos antes que o Ministério da Saúde homologasse. Então há essa lei que já está em vigor e agora com essa medida provisória prorroga-se até 30 de setembro a possibilidade de o governo do estado ressarcir os hospitais toda vez que é colocado um leito rapidamente antes da homologação pelo SUS. E a terceira medida provisória é a MP242 que prorroga até 30 de setembro uma lei que já está em vigor que prevê o pagamento de uma gratificação adicional ao pessoal da saúde, aos servidores da saúde que atuam na linha de frente do atendimento à pandemia. Essas medidas provisórias tiveram o projeto de conversão em lei aprovado e esses textos seguem para a sanção do governador. É, lembrando que como são medidas provisórias elas são expedidas pelo governo do estado e já começam a valer assim que é expedido, né? Elas já estão em vigor e há projeto de conversão em lei para que elas permaneçam em vigor. Uma medida provisória, caso ela seja rejeitada na Assembleia, aí ela perde a validade. Perde a validade, é isso mesmo. E com relação também ao coronavírus, ao enfrentamento da Covid-19 em Santa Catarina, os deputados aprovaram ontem a redação final de um projeto de lei, é o projeto de lei apresentado pelo deputado Milton Obos, do PSD, que isenta o ICMS do chamado kit intubação. O kit intubação é uma série de medicamentos, de instrumentos, né? Usados no tratamento de pacientes com quadros graves de Covid-19. São medicamentos, por exemplo, para relaxamento muscular, para dores, né? Tratamento mesmo, porque pessoas às vezes com quadro grave, elas precisam ser entubadas, então precisa de medicamentos que deixem essa pessoa... Sedada. Sedada também, né? Porque é um procedimento bem invasivo, né? Então esse kit intubação, essa lista de medicamentos usados no tratamento da Covid-19 vai passar a não ter mais essa cobrança desse imposto do ICMS aqui no estado de Santa Catarina. O deputado Milton Obos, ele argumentou que esse é um momento grave que estamos passando, né? Então não faz muito sentido cobrar esse ICMS, principalmente dos hospitais filantrópicos aqui de Santa Catarina, que eles tiveram uma queda bem grande nas receitas, né? Então esse valor aí cobrado do ICMS faz bastante diferença na receita desse hospital que daí está tratando assim os pacientes com Covid-19. O fato foi aprovado em plenário ontem a redação final, então, da isenção do ICMS do kit intubação e agora segue para a sanção do governador Carlos Moisés da Silva. Bom, vamos agora falar das nossas redes sociais. Hoje estamos com o Tiago da Luz. Tiago, bom dia. Traz aí, fala aí pra gente, então, o que tem de destaque hoje? Bom dia, Dani. Bom dia, João. Bom dia a você que nos assiste. O deputado na rede de hoje é com o deputado Marcos Vieira, do PSDB. Ele celebra a aprovação de um projeto de lei feito em parceria com as associações de ciclistas. Esse PL já foi sancionado, já virou lei. É a lei número 18.155 de 2021, que cria o programa estadual de incentivo ao ciclismo de montanha. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem um vídeo lá no Instagram do deputado. O Instagram do deputado é o arroba deputado Marcos Vieira. Você pode chegar lá e assistir esse vídeo bem interessante sobre o ciclismo de montanha. Tá certo. E Tiago volta daqui a pouco para trazer outras informações a respeito das nossas redes sociais. E agora vamos falar da Comissão de Turismo, que além de sessão em plenário ontem, nós tivemos também a reunião da Comissão de Turismo. Outras comissões se reúnem aqui na Assembleia Legislativa. E uma delas foi a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, que aprovou também uma série de projetos de lei, né, João? Então, Dani, desses projetos da Comissão de Turismo, ontem a gente pode destacar duas propostas que foram aprovadas pelo colegiado. Um deles é o projeto de lei número 226 de 2021, que é de autoria do deputado Nilson Berlanda, do PL, que cria a rota turística imperial Caminho dos Príncipes. É uma rota que integra os municípios de Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre, Joinville, Araquari, São Francisco do Sul, Balneário Barra do Sul, Guaramirim, Jaraguá do Sul e Corupá. É uma rota que envolve tanto localidades e destinos de praia, como também recantos rurais. E o objetivo dessa iniciativa, da criação dessa rota, é divulgar os pontos turísticos e os eventos dessas localidades que ficam ao longo dessa rota. Os deputados da comissão também aprovaram o projeto de lei número 206 de 2021, que é de autoria do deputado Milton Obos, do PSD, e do deputado Lércio Schuster, do PSB. Essa proposta institui a rota do Circuito Vale Europeu do Ciclo Turismo. É o roteiro de cerca de 300 quilômetros que abrange os municípios de Timbó, Pomerode, Indaial, Ascurra, Apiúna, Rodeio, Benedito Novo, Doutor Pedrinho e Rio dos Cedros. O objetivo dessa proposta é estimular um aprimoramento dessa rota, que já existe desde o ano de 2006, estabelecendo responsabilidades para o poder público para a sinalização dessas rotas e também para o cadastramento de hospedagens e de outros comércios que existem ao longo desse roteiro de 300 quilômetros. Essas duas propostas seguem para a votação, já estão prontas para a votação no plenário da Casa. São propostas que incentivam o turismo em Santa Catarina, um estado com bastante atrativos turísticos. Então, é uma maneira de incentivar as pessoas a conhecerem um pouco mais quais são os atrativos naturais, atrativos arquitetônicos que existem aqui em Santa Catarina. Voltamos agora com o Tiago da Luz para trazer outros destaques das nossas redes sociais. Fala aí, Tiago. Então, ainda falando sobre o turismo religioso, em Santa Catarina o turismo religioso vem ganhando bastante força. O João já comentou um pouco sobre os projetos sobre o turismo religioso. E ao longo da última década, várias leis foram aprovadas aqui na LESC com o objetivo de incentivar as diversas rotas turísticas, empreendimentos que atraem pessoas de várias partes do Brasil que estão em busca desse cultivo da fé. Tem um vídeo bem interessante também lá no nosso Instagram, arroba Assembleia SC. Você pode conferir a questão do turismo religioso em Santa Catarina. E por hoje era isso. Tá certo, Tiago. Muito obrigada. Lembrando aí das nossas redes sociais, todas as informações que acontecem aqui no Parlamento, projetos aprovados, discussões, assuntos, debates, estão todos lá nas nossas redes sociais. E também na nossa página, agenciaal.alesc.sc.gov.br. Lá você encontra também as notícias dos nossos veículos de comunicação da agência TV e rádio. Lembrando que hoje, vou trazer aqui um evento que teremos amanhã, na verdade, com transmissão ao vivo pela TV da Assembleia e também pelo nosso YouTube. Amanhã tem a reunião da Frente Parlamentar do Livre, Comércio e Desburocratização. É uma reunião que está marcada para amanhã às 11 horas da manhã. Essa frente foi lançada em 2019 e é coordenada pelo deputado Bruno Souza do Novo. É uma reunião que trata, então, sobre o Livre, Comércio e a Desburocratização aqui em Santa Catarina. Terá reunião, então, amanhã às 11 horas da manhã, com transmissão ao vivo aqui pela Assembleia Legislativa. Bom, o programa Conecta de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que agora teremos mais uma sessão ordinária da Assembleia Legislativa, que também vai ter transmissão ao vivo. Então, fique aí, espere mais um pouquinho, que daqui a pouco começa mais uma sessão ordinária. Você não pode perder as discussões importantes para os catarinenses. Obrigada pela sua presença. Agradecendo também, novamente, João Guedes aqui de novo conosco. Muito obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus